Queridos, posso te pedir um favor, por gentileza, se a bateria acabar, se começar a pitar dizendo que vai acabar a bateria, tu pode me avisar, querida? Eu vou te agradecer profundamente e o pessoal também, quando for assistir, depois a aula em casa, caso queira revisitar alguma coisa. Bom, bom dia, bom dia pra vocês, eu fico feliz que vocês estão sabendo repartir, não é? Pessoal antigo, repartir com o pessoal novo alimento, né? Vitória Melo, tava agora parabenizando a colega, tu é uma ladra, né? Como assim, Vitória Melo? Divide o teu bis, Vitória Melo, mas que coisa séria, coisa triste. Hoje a gente tá, então, entrando nesse segundo assunto da nossa introdução à eletroquímica, que é um assunto tecnicamente um pouquinho mais trabalhoso, um pouquinho mais duro, porque a gente vai ver os balanceamentos por redox, que normalmente o pessoal fica receoso, ah, como é que eu faço? A notícia boa que eu tenho pra ti é que cai muito, muito pouco mesmo, né? Tipo, é a única vez que caiu, assim, recentemente, que deu trabalho de verdade pros alunos, foi na única prova que faz essas coisas, que é a prova da... ACAF. A URGS não, a URGS é barbado. A prova da ACAF fica um horror, né? Então, em 2017, a ACAF fez, inclusive, tá no material, uma questão com balanceamento por redox, onde tu era alvo, assim, das insatisfações pessoais, o professor que elaborou a questão, e ele fez uma questão horrendo, né? Onde tu tinha que fazer todo o trâmite legal, digamos assim, que a gente vai aprender hoje a fazer nessa questão. Bom, eu... Vocês viram o tema, pessoal, o pessoal postou o primeiro tema, mas isso sinto só sobre cálculo de inox, porque efetivamente foi o que a gente viu com mais tempo. Então, o próximo tema, ele vai ser gigantesco, enorme, então demandem bastante tempo de vida, bastante quantidade de vida pra fazê-lo, porque essas questões de oxirredução são muito importantes mesmo. E aí vocês vão ver questões que já vão trazer algumas coisas de inorgânica, questões que vão trazer algumas coisas de balanceamento também, todas elas inseridas dentro deste conteúdo, vai ser um tema mais extenso e também um tema mais difícil, convenhamos, né? Não na sua plenitude, mas em algumas questões pontuais vai ser mais difícil, sim. Certo? Então eu vou começar falando sobre um tipo de reação, que efetivamente ele não é uma reação, uma exclusividade ou algo assim, mas desde 2010 começou a aparecer um pouco nas questões, esse termo foi usado, então eu fiquei um pouquinho preocupado, que é, a gente pode começar aqui, me fugiu a página, mas é na aula 2, pode ser exceção demais, pessoal, muito bem, que é o seguinte, são as reações de auto-oxirredução, reações de auto-oxirredução, de auto-oxirredução, oxirredução, pode ser auto-redox também, isso é muito importante, porque ela vai direto no cerne do nosso foco da aula de hoje, que é justamente o princípio do Lavoisier, o tratado de química elementar, que ele criou junto com a Maria, sua esposa, lá no final do século XVIII, onde disse que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E as reações de auto-oxirredução mostram muito bem isso, porque são reações onde uma mesma partícula oxida ou reduz. Então, vou colocar de uma forma bem didática aqui, a mesma partícula, a mesma partícula, ou para dar um ar um pouco mais macro, como a Ana até comentou anteriormente na correção dos temas, a mesma substância sofre oxidação e redução. Então, o processo de transferência de elétrons ocorre entre os seus próprios átomos, são os seus próprios átomos que vão acabar doando elétrons e recebendo elétrons entre si. Isso é algo bastante comum na química, principalmente em reações que são mais extensas, reações que são mais populosas, mais numerosas. Então, é bem comum. Então, o que é uma auto-oxirredução? É uma reação na qual a mesma substância sofre oxidação e redução. Só vou agregar aqui nisso. É uma reação na qual a mesma substância re-a-ção faltou aqui esse complemento na qual a mesma substância sofre oxidação e redução. Tudo bem, queridos? A mais importante delas é a que eu vou mostrar pra vocês agora, que é uma reação que a gente deve, eu vou ser bem franco, tá? Memorizar. Tanto que muitas pessoas que fizeram já as questões, digamos, posteriores à aula 1, já fizeram a maioria dos exercícios de oxirredução, perceberam o tema. Isso é bem importante. São as reações relacionadas aos peróxidos. O peróxido é um problemão. Peróxidos. Decomposição. Não, as decomposições. Decomposições. Estas são clássicas reações de auto-oxirredução. Então, tem que ficar muito atento ao peróxido, porque como a química é muito plural, a gente pode encontrar algumas reações que confundam a nossa leitura. Mas uma coisa é certa, se tem peróxido, um componente em específico tem que ser produzido. Esse componente em específico é o que vocês vão ver agora. Eu vou mostrar a reação mais importante que vocês vão ter aqui sobre auto-oxirredução, que é a decomposição do nosso peróxido mais popular, a água oxigenada. Tem que cuidar bastante disso. Água oxigenada. Vamos colocar aqui do ladinho. Água oxigenada. A água oxigenada tem essa fórmula de H2O2 e é uma substância bastante instável. Ela sofre muita e muita, digamos assim, reação simples por quaisquer tipos de estímulos energéticos ou reacionais que ela venha a sofrer. Então, o que acontece? Essas ligações aqui não são tão estáveis. A prova disso é que existe muito mais água H2O do que água oxigenada no planeta Terra. E isso sempre vai gerar, pessoal, uma espécie de transição aqui entre os átomos. E essa transição atômica vai acabar produzindo oxigênio e água, e H2O. E isso acontece se tu parar pra pensar, ah, mas e como é que vai formar água e O2 com uma molécula de H2O2? Uma molécula de H2O2, não tem como fazer isso. A gente vai precisar de duas moléculas de H2O2 para que esse processo vingue, realmente aconteça. E aí a gente começa a questionar a relação de quantidade. Com duas moléculas de H2O2, aí sim eu vou poder ter esse processo de decomposição e formação de oxigênio. Prestem bem atenção. H2O2 se decompõe facilmente em H2O mais O2, dessa forma. Então, a proporção aqui, se a gente parar pra pensar, ela não fica ajustada da maneira como está escrita. Por quê? Uma água oxigenada, uma partícula, uma molécula, não pode formar uma molécula de água, uma molécula de O2. Portanto, a gente vai precisar de quantidades maiores. Ó, por exemplo, duas águas oxigenadas, aí sim, formarão duas moléculas de água e uma partícula, né? Um O2, uma molequinha de O2. Então, dessa forma, a gente vai conseguir encontrar nessa reação mais sentido, tá vendo? Ó, o hidrogênio vem pra cá, esse oxigênio aqui fica sozinho e vai interagir justamente com esse outro oxigênio. Esse é o mecanismo de reação pra formação dessa decomposição de água oxigenada. Então, parece demais. E eu vou trazer agora os elementos de oxirredução pra vocês enxergarem aqui. O NOX do hidrogênio aqui é mais 1, mais 2, menos 2, e sim, o oxigênio é menos 1, tá vendo? Menos 1. Esse oxigênio que antes era menos 1, vai passar pra oxigênio, ó, mais 1, mais 2, menos 2, menos 2. Então, ele sofreu mutação. Ele passou pra oxigênio menos 2, e aqui, como toda substância simples, pra oxigênio zero. Então, a gente teve duas variações de NOX pro mesmo átomo. O átomo do elemento oxigênio. E esse átomo, ele é pertencente à mesma substância, que é o H2O2. Então, na química, a gente chama isso de auto-oxirredução, que é quando uma mesma partícula sofre os dois processos. As reações acontecem entre os seus próprios átomos. E vocês bem podem perceber, queridos, que o oxigênio passa tanto de oxigênio menos 1, vou colocar aqui saúde, para oxigênio menos 2, como tu pode enxergar aqui, gerando, né, na verdade, aqui um processo de menos 1 para menos 2, é uma reação de redução, né, foi para menos 2, diminuiu a carguinha, recebeu elétrons, e o mesmo oxigênio, esse que ainda era menos 1, acabou passando para oxigênio zero. Vou colocar aqui embaixo, né, um segmento, ok? Passou também para um outro estado de oxigênio, que é o oxigênio zero. Então, isso aparece bastante nas questões. Sempre que falarem em peróxidos, não interessa qual peróxido seja, pode ser de hidrogênio, de sódio, de potássio, tipo vênixia com sódio. Não importa, pessoal, se é peróxido, sempre vai ter esse mesmo processo, né? Até vocês vão ver, numa das primeiras questões, nós resolvemos hoje, justamente esse pequeno problema. Era uma questão bem chata, que perguntava, ah, em qual situação o peróxido atua como redutor? Como é que eu vou saber quando o peróxido atua como um agente redutor? Ah, eu vou precisar verificar quando o peróxido forma oxigênio molecular, que é esse oxigênio aqui. E ele sempre vai formar oxigênio molecular, sempre. Por quê? Pelo mecanismo que o professor mostrou pra vocês ali. Como ele é muito instável, não é uma molécula energeticamente estável, ele vai acabar se decompondo e produzindo as formas mais estáveis que o oxigênio encontra na natureza, que são água, H2O, né, com hidrogênio, e O2. Afinal, 20% de todo o ar atmosférico é O2 molecular, dessa maneira. Tudo bem? Então vamos lá. Daqui pra cá ele sofreu o quê? Na primeira, de menos 1 pra menos 2, reduz. Desculpa, queridos, eu tô em decomposição, tá? Pode rir, a idade. Eu não sei o que aconteceu. O senhor tá quase sem voz já há um bom tempo. Oxidante. Ok? Dessa forma. E aqui embaixo, ele sofreu uma oxidação, e se ele sofreu uma oxidação, ele vai ser o nosso rico agente redutório. Então, isso é uma auto-oxirredução, tudo bem, pessoal? Auto-oxirredução é quando a mesma substância sofre redução e sofre oxidação. Certo? E eu vou pedir encarecidamente pra vocês não esquecerem, em hipótese alguma, do peróxido. Sempre que falarem em peróxido, sempre vai se formar isso. Deixa eu mostrar pra vocês a questão do Vênish. Ó, a reação do Vênish, eu vou colocar aqui apenas por colocar, ok? Eles usavam peróxido de sódio. Desse jeito. Certo? O peróxido de sódio, ele é um componente de peróxido, obviamente, onde o oxigênio é menos 1. E mesmo que a questão te dê nenhuma informação, porque algumas provas são inescrupulosas e bandidas, como a da Ubra, na questão que a gente fez sobre o vulcão de dicromato de amônio, eles vão te dar uma informação, te vira, tu tem que resgatar dos teus alfarrábios, não é? Do teu conhecimento pessoal depois de tanto tempo de aula, alguns exemplos. Então, já tô te dando algumas dicas. Falou em peróxido, tu sempre sabe que tem que formar oxigênio zero. Aqui a gente vai ter exatamente isso aqui, ó. Na2O, dessa maneira. Assim. Exatamente igual ao hidrogênio, só que ao invés de hidrogênio, tem sódio. E produz oxigênio zero. Eles podem perguntar, ah, na reação do Vênish vai ter oxidação? Vai. Vai ter redução? Vai. É uma auto-oxirredução? Sim. Tudo isso é afirmativa verdadeira, é afirmativa dessa natureza de reação. Tudo bem? Então, em suma, a auto-oxirredução sempre é uma premissa dos peróxidos. Os peróxidos são os mais populares reagentes que sofrem auto-oxirredução na natureza. Eles fazem as duas coisas ao mesmo tempo. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Essa foi a primeira parte. Agora, vocês perceberam que ao tentar fazer a reação com uma partícula, não deu certo, né? Porque nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a premissa de Lavoisier, ela já começa a mostrar aqui as suas garras, digamos assim. Na verdade, as suas aplicabilidades. Então, pô, por que que tu multiplicou por 2 ali na frente? E uma pergunta que é super intrínseca a isso. Faz diferença o 2 ali na frente? Sim para a reação química. Para o NOX, nenhuma. Então, na hora de fazer alguma questão por sobrevivência, se tu tá tomando um laço da questão, tá muito preocupado, ansioso, angustiado, não dá bola, ignora isso, ok? Por quê? Porque se eles querem saber apenas quem oxida e quem reduz, opa, aí eu só preciso olhar a partícula da substância. Eu não preciso me preocupar com as partículas envolvidas na reação. Por exemplo, esqueçam os números da frente. Se vocês fizessem os NOX aqui, não daria o mesmo resultado se a pergunta fosse quem oxida e quem reduz? Se a resposta é sim, só prova o meu ponto de vista. Se vocês tiverem uma questão como essa, e eles só pedirem a variação do NOX, não te preocupa com os átomos. Agora, como as provas atualmente estão muito mais contextuais, eu me preocupo bastante, sim, com os átomos da frente. Pra que o aluno entenda por que que tem um 2 ali na frente. Pergunta, eu posso escrever assim, pessoal? Uma perguntinha bem simples, tá? Assim? 1 pra 1 pra meio, sim ou não? E aí eu vou te fazer uma pergunta bem fácil. Existe 1, uma água, uma água oxigenada existe também, sim ou não? Mas o que que seria 1,5 O2? Não existe. Genial. Isso também foi matematicamente, ó. Exatamente. E é isso que, é uma das coisas mais simples que a química tem, e nós, professores de química, não deixamos claro pro aluno que isso aqui não quer dizer que tem 1,5 O2, e sim 1,5 quantidade de O2. Por exemplo, eu posso ter uma quantidade contável aqui. Podemos escolher uma bem fácil, por exemplo, dezena. Pode ser? Dezenas são 10, não é? Se eu trabalhar como o Pedro falou, não foi? Em dezenas, tudo fecha direitinho, porque, olhem só, eu vou ter uma dezena de H2O2, formando uma dezena de águas e meia dezena de oxigênios. Dezena fecha. Porque meia dezena dá quanto? Cinco. Pode ser com centenas. Uma centena está para uma centena e meia centena. Maravilha. Pares. Só que na química a gente tem uma quantidade de matéria que a gente usa bastante pra contar as coisas. Vocês lembram qual ela é? O mol. Então, meio aqui nunca vai ser meio, meia partícula de oxigênio, por favor. E as provas são taxativas. Eles gostam de perguntar quais são os mínimos coeficientes inteiros. Por que eles perguntam quais são os mínimos coeficientes inteiros? Porque eles querem que vocês vejam a proporção a nível particular. Porque se tu for trabalhar com partículas, não tem como ter fracionários. Não tem meio oxigênio. Ou é oxigênio, ou é oxigênio. Como assim? Não fez sentido o que tu falou. É o que a Giovana Caldeira comentou lá nos temas. Tinha uma questão dos temas, que não estava programada agora para esse tema, então, não se preocupem. Putz, eu não enxerguei. Não, não. Vai entrar no segundo. Fiquem tranquilos. Que justamente trabalha isso. Se tu separar o O2, queridos, em oxigênios separados assim, a gente vai ter uma coisa chamada oxigênio atômico. O oxigênio atômico, ele é muito, muito reativo e muito estável. Instável, desculpa. Esse é o molecular, ó. Molecular. E esse aqui é o atômico. Onde houver oxigênio atômico, queridos, há desgraça, explosão, fogo, queima, correria, né? Griteiro. Porque é uma coisa muito, muito drástica. Aliás, eu vou postar no vídeo agora, um videozinho no YouTube para vocês verem, que é uma experiência justamente onde há produção de oxigênio atômico. Um pouquinho de permanganato de potássio nesse pratinho aqui, tá? Eu não vou colocar muito, porque eu quero fazer em menor escala para vocês poderem ver o que vai acontecer antes de fazer em uma escala grande, né? Porque como eu disse, isso aqui pode ser um pouco perigoso. Tá, foi muito. Eu vou tirar um pouco daqui e já volto. E assim já está bem melhor. E o que a gente vai fazer agora, eu vou colocar um pouquinho de ácido sulfúrico, mas só um pouquinho mesmo, em cima do permanganato de potássio. Mas antes, eu vou colocar aqui a máscara de gás e o óculos de proteção. E eu acho que agora, já dá para perceber que eu estou usando a máscara de gás, né? Então vamos lá. Só que eu quero colocar realmente só um pouquinho de ácido sulfúrico, eu não quero colocar muito. Então eu vou abrir aqui, ó. E vou colocar um pouquinho dentro desse copinho aqui. Tá bom, sim. Eu vou afastar aqui o nosso ácido sulfúrico, porque eu não quero que ele fique perto, caso tenha fogo ali, né? Ah, pessoal, e é super importante falar que eu estou fazendo esse experimento aqui em um local arejado, em um local onde tem uma corrente de ar, e é perigosíssimo fazer qualquer tipo de experimento envolvendo reações químicas em ambiente fechado. Então, só para reforçar mais uma vez, não tentem fazer isso em casa. Espero que dê certo, hein? Olha só, aparentemente não aconteceu nada, né? Mas aqui que está a magia. Eu tenho aqui uma cilindra com um pouco de água, e olha só o que eu vou fazer. Opa! Então, por favor, escrever meio, meia partícula, seria completa incoerência. Tu estarias dizendo que o O2 seria bipartido, ou seja, seria segmentado em oxigênios atômicos. E tu pode respirar oxigênio atômico, pessoal? Uma vez só, pessoal. Vocês vão começar a queimar de dentro para fora. Vocês vão pegar fogo, literalmente, e não é o que acontece quando a gente enche os nossos alvéolos pulmonares com ar atmosférico. Tudo bem?